Música Mangara Fretilin, Lamento, Jovem Nenrua, Nebihalo, Agressão Físico, Rassoro, Mausale Deputada Lídia Norberta, Ucibancada Fretilin, Hato Lamentação, Né, Lívia Plenária, Parlamento Nacional, Terça Semana, Né, Tamba Considera Actu Zovem Nenrua, Rassoro, Mausale, Ne, Hanessan, Crime Público. Infelizmente, é fim de semana, Né, Quando Nelau sai, é jovem balu, Né, Bema, Cacair, Né, Baco, Né. E também, até depois, Bé, Dané, Tinan, Couto, que tratificou na Convenção de Hemodeficiência. E a Convenção, não é, até, tem um momento que há direito de hemodeficiência, Né, Né, Ita, Estado, tem que, tem que, tem que estar na Asba. Mas, agora, agora, a situação, Né, Ita, Sugere, Sebele, Caric, Estado, ralou a disseminação da Díacona, Bé, Dané. E, além de, Né, oi, Né, Ema, Ida, Né, Bema, Cacair, Né, Bema, Cacair, Né, Bema, Cacair, Mousale, Né, Ia, Problema Mental, Cira, Tene, Tena, Cira, Babaco, Cira, Né, Hala, Bote, Né, Ia, Cri, Me, Público. E, Ita, tem que condena, Né. E, Dané, a Bela, Ia, Rai, Dané, Ema, Né, Bema, Cacair, Mouras Mental, Né, Amos, E, A Direito, Pelo Mouras, Ia, Rai, Dané. Lida Norberta, a sua instituição indica a sua colabora a autoridade de Sucu Cira e o território nacional no Né Bela, Hala, Tratamento, Balabarexirã. O Né, a minha mãe recomenda. Se Bela indica o serviço do Sucu Cira. O serviço do Né Bela identifica o dia. Então, o portador de deficiência, o Né Bela, Hala, Tratamento. Lá, os de Tratamento, e da Né Bela, quando são Tintinam, ou fulfulam, o Estado for, apoio, orçamento, subsídio, para mal o portador, ou deficiência, ou idoso, ou seja, mas bem, iamos Tratamento, sei lá, o Né Bela, que o Estado tem que ir, Hala. Caso Baco Moussale, equipa conjunta, Hala ou na capturação do suspeito na Engruá, ou de Hala ou identificação. João Carlos Agostinho da Costa, GEMEN.